A obra que levou oito anos para ficar pronta teve início na administração do ex-prefeito Afonso Macchione. Com a conclusão da estação de tratamento de esgoto, Catanduva deixa de ser o maior poluidor da bacia hidrográfica Turvo Grande. A obra de extrema importância para o município vai tratar 100% de todo esgoto que é despejado no Rio São Domingos. Além de trazer benefícios para as questões ambientais e de saúde pública, a obra deve proporcionar mais investimentos, atraindo outros empreendimentos para a cidade. A vantagem é que Catanduva nunca teve um tratamento de esgoto de 100% e hoje nós já estamos tratando esse esgoto. Isso muda a concepção que todo esgoto era lançado diretamente nos efluentes que levavam ao São Domingos e hoje 100% do esgoto vem para cá, para a Ete e já está sendo tratado aqui. E nós já estamos devolvendo essa água para o São Domingos com mais de 85% de remoção de matéria orgânica, ou seja, mais de 85% de pureza. Localizada às margens da rodovia vicinal Vicente Sanches, entre as cidades de Catanduva e Catiguá, a estação está instalada em uma área de oito alqueires. Com o fim das obras, a estação terá capacidade para tratar 450 litros de esgoto por segundo e deixará de jogar mais de 130 toneladas de resíduos no Rio São Domingos. Com isso, beneficiará mais de um milhão de habitantes da região de Catanduva, que fazem parte da bacia hidrográfica dos rios Turvo e Grande. Essa água, ela segue um caminho, não é? E o que foi feito é que esse caminho que ela vai seguindo foi todo interceptado, não permitindo mais que ela jogasse essa água nos nossos rios e ela é bombeada por um sistema que as pessoas não veem, porque está tudo debaixo da terra, até essa estação de tratamento. Ela chega aqui, aqui ela sofre um processo de depuração e depois que ela é toda tratada, ela sai devolvida para o rio, numa condição de 90, mais de 90% de qualidade boa. Desde 2003, o governo federal já investiu mais de 500 bilhões de reais através do programa de aceleração do crescimento. Somente em Catanduva foram investidos para a realização da estação de tratamento de esgoto mais de 36 milhões de reais. Estima-se que com a obra, mais de 60 municípios da região de Catanduva serão beneficiados. Grandes investimentos aí vindo do governo federal, do PAC, e que transforma Catanduva, além da qualidade de vida, da saúde pública, economizar em saúde com várias doenças provenientes do esgoto que não era tratado, né? Então, além disso daqui, abre as portas de Catanduva para investimentos, atratividade de empresários que passam a ver Catanduva com um ambiente propício a instalar as suas empresas. Presente no evento, o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro das cidades, Gilberto Kassab, destacou em entrevista a importância da estação de tratamento de esgoto para a cidade de Catanduva e a parceria entre o governo federal e municípios. Catanduva dá um prazo à frente. Essa obra, com o apoio do governo federal, dá a Catanduva a oportunidade de trazer uma melhor qualidade na saúde pública, porque tratamento de esgoto é saúde pública, e com isso avançamos sim em políticas públicas aqui em Catanduva. Essa parceria, ela substitui a dificuldade que tem os municípios de tocar principalmente os projetos de grande porte, os projetos que demandam dos municípios um investimento muito alto. Portanto, essa parceria, essa aproximação do governo federal, que se dá principalmente através do Ministério das Cidades, ela procura resgatar essa capacidade dos municípios de fazer esses investimentos e, com isso, realizar essas transformações nas cidades. Eleita com mais de 60 mil votos, a deputada estadual Beth Saão conversou com nossa equipe de reportagem por telefone. A parlamentar comentou sobre os efeitos positivos para a cidade de Catanduva e enfatizou o importante auxílio do governo federal para a realização da obra. Especialmente dessa obra de tratamento de esgoto. Estação elevada de tratamento e mais todos os troncos coletores que foram instalados na cidade, todos eles, toda essa obra, que se não me engano deu mais de 40 milhões, todos os recursos vindos do governo federal. Então, é um governo que priorizou muito Catanduva, que ajudou muito Catanduva, e continua ajudando. Então, e nós fizemos a nossa parte, no sentido de poder, sempre que necessário, ajudar e contribuir para essa liberação.